Te vi passar com tua roupa larga em tom pastel Não vou negar você me envolveu Tipo Saturno em seu anel Não me parece ser real Olha o gatilho que você me deu Agora eu sinto sua falta Esse sintoma nunca passa Não vou deixar pra lá, né? Deixa pra lá ser de lá e eu de cá, né? E eu de cá Tem tanta coisa em jogo, tô com sentimento Melhor perder do que ser arrependimento É que cê me olha feito um raio X Tenta encontrar o que eu nunca vi Eu juro por Deus que eu tô pura ou triste Mas é melhor perder do que se arrepender É que cê me olha feito um raio X Tenta encontrar o que eu nunca vi E juro por Deus que eu tô pura ou triste Mas é melhor perder do que se arrepender Mas é melhor perder do que se arrepender Mas é melhor perder Te vi passar com tua roupa larga em tom pastel Quando nega você me envolveu Tipo o santo nesse anel Não me parece ser real Olha o gatilho que você me deu E agora eu sinto a sua falta E esse sintoma nunca passa Melhor deixar pra lá, né? Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá ser de lá e eu de cá, né? Tem tanta coisa em jogo, tanto sentimento Melhor perder do que ser arrependimento É que cê me olha feito um raio X Tenta encontrar o que eu nunca vi E juro por Deus que eu tô pura ou triste Mas é melhor perder do que se arrepender É que cê me olha feito um raio X Tenta encontrar o que eu nunca vi E juro por Deus que eu tô pura ou triste Mas é melhor perder do que se arrepender É melhor perder do que se arrepender Mas é melhor perder do que se arrepender Mas é melhor perder do que se arrepender